Fortaleza Tua vida sempre foi um marco E agora eu ganho seu também Só que o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tem rival Uma turma valente é sensacional Só que o tricolor de aço Estrevo Tua vida representa o norte Uma diva de rio vibrando de forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida Real meu tricolor de aço Fortaleza 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 Ele ficou na carne Está sempre guardado E dentro do meu coração Ao vivo Tua vida sempre foi um marco E agora eu ganho seu também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tem rival Uma turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Estrevo Tua vida representa o norte Uma diva de rio vibrando de forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero Abraço na torcida Real Tua vida representa o rio vibrando de aço Música 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 Música